Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, vamos falar de vagas, né? Essas vagas que eu vou falar aqui nesse vídeo, elas fazem parte de uma das ações que serão realizadas amanhã, nesta sexta-feira, dia 5 de julho. Bom, eu estou falando aqui direto do nosso auditório, na quinta-feira é o dia que eu falo aqui do nosso auditório, onde nós realizamos as ações. Está vazio ainda nesse momento, mas daqui a pouquinho vai estar cheio. Aqui hoje, hoje aqui não tem ação, as ações são em outros locais. Hoje nós temos três ações de emprego, em três bairros diferentes, aqui da cidade do Rio. Aqui no nosso auditório hoje vai estar sendo acolhido o pessoal do programa de acompanhamento e orientação, onde a turma que iniciou o domingo vai estar recebendo orientação de um profissional de recursos humanos, de uma das empresas que passa vagas aqui para o Gerando Vidas. Serão 16 pessoas que estarão aqui, vão passar amanhã aqui conosco, né? No final da orientação, eles vão estar sendo encaminhados para três, quatro, até cinco empresas diferentes. Ainda tem vagas disponíveis, se te interessar, manda mensagem lá para o nosso WhatsApp, 982459971, que nossos voluntários vão estar lá te explicando como é que você pode fazer parte desse programa de acompanhamento e orientação, que é uma atividade específica, não é aberta a todos, é uma atividade específica. Bom, vamos falar de vagas, né? As vagas são abertas a todos. Antes de falar das vagas, deixa eu dar alguns avisos importantes. O primeiro aviso é que os encaminhamentos destas vagas que eu vou falar aqui nesse vídeo estarão disponíveis aos candidatos selecionados, que são aqueles que estão dentro do perfil, dentro da quantidade de vagas oferecidas, hoje às sete da noite. Hoje às sete da noite, os candidatos selecionados estarão recebendo encaminhamento por e-mail. Você que está aí nos assistindo, deixe aí o seu like, por gentileza. E você que está aí nos assistindo, além de deixar um like, deixe aí o seu testemunho, aqui nos comentários, aqui embaixo. Ou seja, coloque aí a sua opinião sobre o trabalho realizado pela comunidade católica gerando vidas. Basta você colocar o seu nome completo, tracinho, a sua opinião. Eu quero ler a sua opinião, quero estar interagindo com você, quero estar aí te respondendo. Se você puder também, aqueles que podem, claro, seja um amigo colaborador. A nossa chave de acesso ao Pix é doi.comunidadegerandovidas.com.br doi.comunidadegerandovidas.com.br Você que está sendo um amigo colaborador neste momento, só seja se você puder, envie sua mensagem lá para o nosso WhatsApp, que é 981-245-9971 que já tem voluntário lá para te acolher, para te agradecer pelo seu gesto de generosidade e saber também o que nós podemos te ajudar. Mas se você puder, seja assim, tenha certeza que a sua doação, independente do valor, faz muita diferença. Vamos lá, pessoal. Vagas para copeira, para trabalhar em escola, na zona norte da cidade do Rio, lá no bairro da Tijuca. Requisitos. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. São três vagas. Se são três vagas, serão encaminhados os três primeiros candidatos que fizerem a inscrição, que estejam no perfil. Salário oferecido de R$ 1.609,00, mais todos os benefícios. Oportunidade para copeira, agora para trabalhar em um hospital particular, na cidade de Duque de Caxias. São cinco vagas. E aí vai ter em diversos horários de trabalho. Vai ter escala 12 por 36, vai ter oportunidade com escala para trabalho no período noturno ou no período diurno. São cinco vagas, serão encaminhados. Os cinco primeiros candidatos ou candidatas que fizerem a inscrição, que estejam no perfil. Qual é o perfil? O candidato ou a candidata deve ter o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Agora, o salário oferecido é de R$ 1.611,00, mais benefício. Agora, preste atenção nessa vaga que eu vou falar agora. São 30 vagas. O nome da oportunidade é auxiliar de vendas para uma empresa de e-commerce. Esse auxiliar de vendas pode fazer o trabalho pelo telefone, pelo aplicativo ou pela internet, pelo computador. O local de trabalho é no bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio, pertinho da estação de trem. Os candidatos ou as candidatas devem ter o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência. Tem vários horários diferentes. Tá bom? Salário oferecido de R$ 1.614,00, mais todos os benefícios. Se trabalhar no período da noite, tem o acréscimo do adicional noturno. Enfim, uma oportunidade muito interessante. E aceita primeiro emprego. Como é que você vai fazer as inscrições? Olha, preste atenção agora, hein? Você vai lá no nosso site, comunidadegerandovidas.com.br. Essas vagas vão estar disponíveis logo de cara ali no chamado Vagas do Dia. Tracinho 4 de Julho. Aqui, vou mostrar para vocês. Está logo lá, logo de cara. Vagas do dia. Aqui, olha. Vagas do dia. Opa. Vagas do dia, traço 4 de Julho. Você vai clicar aqui que vai abrir essas oportunidades. E é só você seguir ali o passo a passo. Está legal? Então, essas são as informações que nós queremos levar aí para você. Daqui a pouquinho tem mais. Até a próxima. E que Deus o abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.